Tá gravando? É mentira, não tá gravando Não tá gravando, não tá gravando Não é possível Aí ó, tá gravando as suas pernetas aí ó Eita, então voltamos Eita, tá gravando Porque você ia falar o palavrãozão Ó o camaróide aí Ah, soldados dele Ouvi dizer que ele não quer ir pra ali Aquele eu quero né, mas... Sabe né, sabe aquela coisa E que espaço inútil Era esse que não tinha o item nenhum E é hoje hein Ai meu Deus É hoje porque A gente gravou mais do que um vídeo por dia Tá pessoal, por isso Não vai ser hoje na verdade Pra vocês não vai ser hoje Cês viram como a gente brinca Com a realidade do espaço tempo A gente é tipo o Suns Sim O Destiny Note é um item Particularmente importante pra quem faz muitos ovinhos Mas aí não funcionava ainda Nessa geração não funcionava Acho que é a parte da porta que ele começa Não, não sei, não sei Olha só Ele 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 Nossa, tá meio quebrado Fight Por favor, não me ataque Starm Acho que a gente nunca vê Starm Ih, morreu É a evolução do Starm Olha, Starm usando... Água e Psíquico Estrelinhas Moleee Starm 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 Eu gosto desse Starm Eu também gosto Só acho muito feio a versão Shiny dele Ah, Girafarig Que cura o Shiny É meio... É, ele é esquisito É meio zoado demais É esse que eu sei que é Ah, é o Girafarig Eu gosto desse Girafarig Eita... E agora? Pena que... Não tem nada Ele não é lá muito bom, mas tudo bem Nossa, os treinadores aqui estão no mesmo nível que a gente Só sinto que a gente vai apanhar um pouco Mas é pra você treinar Lalalalalalalalala Também é de onde você saiu se tava... Sei lá, uns 5 níveis abaixo da Claire Tudo bem, se a gente conseguiu vencer da Claire Podemos vencer da Liga Entenderam minha lógica? Não, mas muita lógica isso Se a gente vence do mais fraco, a gente também vence do mais forte É bem foi assim Lógico, é assim que funciona Essa é cute! Vai, saco peludo Vai, saco peludo Tente vencer, saco peludo Eu acho que... Vamos falar sobre política Ah não! Ah não! Política não! Ah, droga Mano, esse saco... Esse saco peludo não vai muito longe Ele ficou paralisado só por causa da sua conversa de política Ele é lerdo demais Ele é lerdo demais Vai, Joana! Arrebenta esses ovinhos Olha, saco peludo Olha, saco peludo tava lutando contra o alvinhos Nossa! Ele tava lutando com a sua própria raça Só que aí era... Só que aí era... Só que eles tão pelados Era um saco não peludo, né? Eu execute antes da puberdade O nosso só idome é depois da puberdade O nosso só idome é depois da puberdade Eba! Eba! O ataque meio forte Acho que no nível 33 Ele fica... Aprender um novo ataque Daqui a pouco ele evolui já Falou ele Você é muito! Ah, pensei que ia evoluir Deixa eu tirar o... O Ador está meio comidinho, né? Olha o saco peludo tremendo ali Parece que você tá com frio Tá com uma carinha Como ele tá com frio, você não quer lhe apeludo Ok, ok, be sorry Você veio de New Bark! Você deve estar exausto Meus Poké Monster exaustos, né? Não eu O Graulito Olá! Ele tá mais forte que eu E aí, Dioguinho, como está sua vida? Tá indo lá Tem que viver, né? Eita Eu não Eu tô com uma preguiça de viver hoje Tô a fim de ficar que nem o Fantasminha do Undertale Ficar deitado lá Brisando Nossa, eu queria muito também isso Deixa eu colocar... Caramba, deixa lá Eu ia colocar o saco peludo só pra pegar a experiência O Fantasma O Fantasma você tá falando? O Fantasma Penis lá Que ele tá deitadinho lá Eu tava achando estranho que você não ia citar a palavra Ah, eu tinha esquecido que eu chamava ele de Penis Bepis Ao invés de gritar Penis, eu falo Penis! Nossa! Não, fala com uma frase sex Penis Isso não é sex Isso aí Só voz de pedófilo Esquisito Vai, treinadores, parem de vir aqui pra seu admi Ah, droga Eu ia falar porque o Piripi 1 não tá aqui Mas ele não tem ataque psíquico de qualquer jeito Então, beleza Oh garotinhos Meu Deus, a Dorina tá pelada Vocês gastam de anime? Posso te... Você quer me mostrar o seu Goku? Não Nheki Eu tava pensando que a gente tá chegando muito perto da data do Anime Friends Eita E aí a gente devia comprar os ingressos e tal Sim, a gente tá falando isso no metrô, Dioginho e eu Quando a gente tá vindo pra cá Eu tenho que conseguir ainda grana, tenho que roubar aí uns povos aí na rua Eita Eu tava falando É, acho que a gente precisa ir pra liberdade comprar né Mas tipo, como é perto da minha posa, eu posso ir qualquer dia que eu vou pra posa Olha a Lyra É a menininha É a filha do Mario Alô? Que é a Lyra? Ah, pensei que ela tinha tirado leite de um Taurons e ia ficar meio ok Se tirou leite de um Taurons Eita Tá, tá falando aqui E isso me lembrou da Mewtank que tá morrendo lá Que a gente não tem Oranberries ainda Mas fazer o que né? A vida A vida é feita de mortes Então É É inevitável Fala infeliz Eu estou me sentindo ótimo hoje O que será isso? Hoje que nós vamos gravar a live Será que é o O C Smart Car? É o Scott O que é que Quando esse episódio estiver no ar Já vai ter sido a live Sim, já vai ter passado Se tiver fazendo ansiosamente Já vai ser Já vai ser tudo inutil Tipo isso que eu vou fazer agora Assista a nossa live Às 7 horas da noite Hoje Não perca, vai ter Códigos TCG Só vai ter Eu não queria usar isso Vai ter um monte de gente assistindo Tentando procurar a live No dia de hoje No dia que tiver saindo esse episódio Mas você provavelmente vai poder assistir o O VOD O VOD É o vídeo gravado Não, não Existe o nome A melhor parte vai vir agora Se chama VOD A melhor parte vai vir agora VOD Vodka Vodka Bebe agora? Não Pode não Quer beber agora? E você que tem aula de cachaça aí É uma benção É a desculpa mais esfarrapada pra beber que eu já vi Não Eu vou lá pra minha aula de pinga Lá Lá no barzinho Lá Lá Aprender como é boa Carperinha Pinga Só pra falar que eu sou saudável Eu vou tomar uma tubaína Tubaína com álcool porque é cerveja Não Vamos estragar a live pro pessoal Vai Daniel fala um jogo que você vai jogar na live Não Isso vai estar espalhando a gente Não as pessoas que estão assistindo Vou jogar os jogos que o Dioguinho pediu Ai Ai meu Deus Ai 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 sim É mentira É mentira Ah droga Você poderia jogar pelo menos um mais ou menos né Não eu não poderia Eu não comprei ainda o que é mais ou menos Aqui é o canal de família menina Você sabe qual que eu to falando que é o mais ou menos não Não É aquele lá que as garotinhas Lutam com as outras e começa a Ah sim que eu tenho Sei eu sei eu quero que você jogue esse Mas não é Tem a ver com o saco peludo? Não Não tem saco peludo não Não pode ter Tem aranha peludo Tem aranha Ai agora que eu tava pensando né O que? O que que você tava pensando ai menina? A gente falou dessas piscineiras Eu fico pensando qual é o nosso alvo Tipo qual é o nosso público Eu fico assim né É Eu acho que estamos acabando caivando Porque você acha que as criancinhas não sabem dessas coisas menina? Você que pensa Se elas não soubessem Estão sabendo agora Você que pensa que as crianças de hoje em dia não sabem No meu tempo as crianças só sabia de peão De pokémon Só sabia o que que era pikachu Só tinha 10 pokémon no meu tempo Só existia Mewtwo Snorlax e pikachu Só Só Os alizard Só existia isso Oh pirupiu Hoje em dia existe de tudo Existe pokémon lixo Existe pokémon sorvete Existe Existe o joguinho Existe o dono assim Existe uma galinha Literalmente uma galinha sagrada Que é o Tapococó Tapococó O nome dele é literalmente galinha sagrada Você ta falando do Tambem Ele é uma galinha mais sagrada ainda E do Moltres O Moltres é um peru É um peru sagrado Já viu o Moltres sem o fogo é muito estranho Já é muito zoado E eu acho que os pokémon estão morrendo mas tudo bem Não Joana quando você vai aprender o ataque? Piriu piu Ixi rapaz Eu acho Eita 33 Será? Será? Eles estão fazendo greve O que? Os pokémon não querem aprender a atacar O que? O que foi que você disse? Soca o peloto Eu acho que... Eita agora ta aparecendo mais ainda Ainda que tem dois montanhas Eu sei Só se ele oi ta né Aeee Virou Pailoswine Saco peludo Pensei que ia ser ataque Você acha que ia ser tipo agora? É do que ia ser ataque Lixo Aeee Aeee Saco peludo Fala Ele ta muito triste Ele ta tentando muito duro ficar atrás de você Ele ta tentando muito duro ficar atrás de você Ele ta tentando muito duro ficar atrás de você Don't die fucking bitch Que isso menino O menino ta doido Eu acho que aqui recupera a nossa vida Por isso que eu não recuperei a vida de ninguém Tata ta 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 Ae vamos dormir na casa de um estranho Porque é assim que acontece no nosso mundo Abre eles vão mudar tudo Por uma mulherzinha olhando pra gente enquanto a gente dorme O melhor problema Ai ai E se o peço fosse um cara Que isso menino Hoje em dia tudo é permitido Hoje em dia Até com Lucarius Até com Gardevoir A Joyce Olha só Pikachu com o rabo com milho Tio Guinho é muito gay Ae, você consegue matar algum bicho agora, saco peludo Eita, eita nós Mata esse aí então Mata esse aí então Inicial contra inicial, vamos ver quem é mais forte Inicial Presta isso Nossa, ele tá muito escuro Eu não sei o que acontece com as sprites desse jogo Essa é uma cor meio diferente Será que é por causa do emulado O que? É do jogo mesmo Porque eu lembro que platinam também Os sprites são meio escurinhos E eu não joguei Eita Pensei que ia matar Eita Vai surfar Pá Cabeçada Nossa, deve doer pouco dar uma cabeçada numa tartaruga desse tamanho Tinha que dar recoil Falou, Joyce Eu não acredito nisso Ai mamãe Ai mamãe Meu Deus mamãe Já entendemos seus problemas psicológicos Alô Davi Gastar com os gigolos aí Com o nosso dinheiro Cadê? Não dá a ver Oh, beleza Isso, vai por ali mesmo Ali o caminho Olá Olá Lá 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 Joginho É muito Gay Cê tá ruim hein Lá 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 Victor Bell Acho que a gente também nunca viu É a evolução do Whipping Bell Ele Eu não vou falar o que ele parece então Vica na imaginação de vocês Ele parece um tipo de flor Eu gosto da planta que ele foi baseado Que é uma planta carnívora Que é tipo identica ao Victor Bell Só não tem olho né Vai subir Acho o designer dele legalzinho Eu também Eu gosto Mas é um pokémon que eu nunca teria na minha casa Imagina você com o Victor Bell É tipo grama Eu teria Ah tá Cê ia dormir dentro da barriga dele Dormiria Com os sucos gástricos Mas cê posso dormir aí É, cê vai dormir pra sempre Só isso né Ah, perfeito É isso aí mano A Kingler Tem gente que curte Eita Os masoquistas curtem É, tem um nome pra isso Mas não vou falar pra É a evolução do Krabby Hum, eu queria comer o Kingler uma vez Será que um dia eu consigo? Coqui 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 Ah, otário Como ele me pisoteou Com essas patinhas Eu imagino ele com uma patinha assim Tipo pisando assim Com essas patinhas pequenininhas assim Ele faz que nem no Pokémon Stadium Ele faz que nem no Pokémon Stadium Que ele vai o corpo inteiro A gente não tem Pokémon contra ele Continua, cara Qual evolução vocês acham mais legal? Jogu Jogu? Qual Jogu? Ah, seria só... Sei lá Ah 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 É o de Pranta É Lodge É o Lífio Isso Ah, não sei qual que eu gosto Essa é a minha resposta Acabou, minha resposta Eu me sinto muito triste Que eu tava... A gente tava falando em outro episódio De Pokémon favoritos e tal Eu esqueci do Jouten E eu gosto pra caramba dele Ai ai Já era, já era Não sei, o Jouten não é o meu favorito não Jotel é modinha Ele passou muito gel no cabelo Você é modinha Você pega o Zayzard, o Jotel e o Mewtwo Eu tô com curiosidade, o que será que aparece aqui? Se eu der uma cabeça Ah, apareceu o Mewtwo assim Ah, apareceu o Caterpie nível 50 Eita, 31 É o Root, Root O Rooters Eita Ele vai ficar andando com camisetinhas apertadinhas E com os peitos pra fora Servindo hambúrgueres pros taradões Tchau Aposto que você já foi lá De verdade, eu nunca fui no Rooters Então conta pra minha mãe Brincadeira, mas eu nunca fui Eu só sei que existe Quanto Treinador Parasect é o Pokémon morto Só a Elite Ele devia ser fantasma O Parasect Ele é um caranguejo morto Controlado Por O Cogumelo Não fala isso Eu vou fazer uma nova forma pra ele Você ia querer ter um Parasect na sua casa Sim Quebra mesmo Quebra o único jeito Da gente passar os arquivo Para o computador Então pessoal Vamos ficar uns dois meses sem vídeo Porque o ZML cagou com o negócio Não percam a live de hoje Porque vai ser o que vocês vão ter Pra um bom tempo Vai ter live todo dia Goludaku Vou jogar um jogo idiota por dia A gente podia gravar uns jogos idiotas Pra passar no domingo assim É né Os episódios no domingo A cara do Goludaku Ele ta tipo O que você roubou meu bolo Por que bolo tipo É porque eu gosto de bolo Você gosta de bolo de aniversário Eu gosto Tem muita gente que não gosta Eu acho que é por causa do chantilly Eu gosto O bolo é uma mentira xd Que isso menino Ok 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 Alguém fumou a maconhinha de hoje E não tomou repetido É que vocês não conhecem Veja Os memes de internet Porque vocês ficaram 5 anos isolados no meu corão Trabalhando fazendo comidinha Mas bolo de aniversário eu preciso ter chantilly Ae quico Eu gosto de chantilly Eu conheço bastante gente que não gosta de bolo de aniversário Por causa do chantilly Eita quase matou Tudo loser Tirando vocês inscritos que não gostam de bolo de aniversário Vocês são especiais Vocês tem motivo realmente Para não querer comidinha Olha só O saco peludo vai roubar o kill Rouba o kill Ai não morre Chuva é granizo Ae campeão Eu acho que a minha evolução favorita está entre Eu acho que talvez Silvio não Silvio não é rosa É Rosa de menininha Ah Deixa eu recuperar os bichos Tem mais treinador? Acho que sim Talvez Mas eu vou recuperar de qualquer jeito Porque assim eu me sinto seguro Chegar por trás da mulherzinha assim O que aconteceu? O que aconteceu? O jovem Deu? Tudo bem senhores? Tudo bem Já comeu essa marmitinha? Ainda não Com dois ovos? Deixa meus ovos em paz Deixa os ovos da minha esposa em paz Olha Acho que você vai Mas não é ideia Que? Que? Calma Vamos só derrotar essa mulherzinha Acho que não tem mais nenhum treinador E eu vi um item lá pra esquerda Ai ele morre Ai eu to com medo de usar o saco pelo domingo Eeeeeee Eeeeeee Que que foi menino? Que que? Olha o meu dedo Olha o meu dedo aqui ó Ai doeu Eu gosto do Rapidash Acho bonito Eu acho mas eu não sei Eu não consigo usar ele não Acho ele bonito Na quarta geração ele não é tão ruim Na verdade Porque Rapidash é bom em ataque físico E na quarta geração que teve a diferença de De ataque físico especial ajudou muito o Rapidash Mas é zoado Ele não tem golpe É? Então É É então Mas ele ta melhorzinho que antigamente Agora E eu acho ele bonito E eu gosto da forma shiny dele que é prateada Uh O fogo prateado Ae saco peludo Ta crescendo saco peludo Ele aprende Wild Charge na quinta geração Rapidash Não sei Não sei Talvez Acho que sim É que eu lembro dos Abstrack que aprende Flame Charger Eu acho que ele deve aprender sim Faria sentido os dois Sim Trocando os golpe Fazer um troca troca E o filhante sair com um negócio Não parece um jogo muito legal não Mas tudo bem né Esse jogo que eu não sei ora Agora Pronto Tchau Tchau Fluffy Jamiei Jamiei Quando você chama alguém pra um rolê Ele fala Jamiei Parabéns E conseguimos um telefone Eu acho que aqui só tem mais um item E a gente acaba o episódio Né Josival? Aeeeee Aqui tá o Itch Isso acaba ai Fica A gente não pode ficar pra longa não não, que a gente tem que descansar pra live. É. Que live, menino? O que você tá falando, garoto? Live já foi. Ah, não foi, não. Eu tô aqui pra live. Pronto. Então, no próximo episódio, a gente vai ver o que tem nesse lugarzinho. Como se a gente não pudesse ler na placa. Então, até a próxima. Falou! Tchou, tchou! Tchou, tchou!